O vereador de Belém do PR, Luiz Pereira, teve sua casa assaltada no bairro da Sacramenta. A polícia já está investigando o caso. Alguns criminosos adentraram na residência e subtraíram alguns pertences, não sem antes imobilizar os funcionários que estavam na casa. Estão sendo feitos até agora levantamentos de quem poderiam ser os possíveis criminosos que praticaram esse crime. O assalto foi de manhã. A casa do vereador está em obras, lá nos fundos. Observa-se aqui, inclusive, material de construção. E os bandidos se aproveitaram desta situação, devem ter recebido uma informação de alguém. E quando o cão foi preso dentro da casa para que entrasse mais material de construção, os marginais que haviam chegado aqui em um carro, um ficou no volante e dois armados entraram. O nosso estado, já que é um estado em relação à segurança pública, é um estado falido. Enquanto o nosso governador gasta milhões e milhões com propaganda sobre segurança pública, que comprou viatura, comprou isso e aquilo outro, a população se sente insegura. Eu mesmo tive a minha casa invadida por dois elementos e mais um do lado de fora, três. Estava guardando em um veículo. Levaram tudo de objetos, de valores pequenos, para que eles pudessem carregar. Mas levaram desde o computador? Desde o computador. Dois computadores, notebook, computador normal, iPad, celular, dinheiro, joias. E outros pertences que até então, ao presente momento, nós ainda não sentimos falta. Além de agredir um secretário meu, que quando eles chegaram e perceberam a farda da Polícia Rodoviária Federal, eu imaginava que ele fosse o policial, queria matá-lo e tudo mais, querendo armas e tudo mais. Isso mostra o descaso com que o nosso estado leva em consideração a segurança pública. E espero que sirva de exemplo, não só como mais uma estimativa, que é mais um, mas que possa ser evitado, não ser na casa do vereador Luiz Pereira, mas na casa de qualquer cidadão que não tem o direito e a liberdade de poder viver em paz, ter a tranquilidade do seu lar.